espiritual outra coisa importante aqui gente sem choro nem vela porque muitas pessoas pegam o mundo espiritual começou meu deus coitadinho de mim que eu solteira quantos anos meu deus aprendi a de aranha meu deus até um namorado eu não aguento mais me ouve pelo amor de deus eu não aguento mais angústia não vem o mundo espiritual primeiro lugar a gente tanto tanto a tantos os santos nosso o nosso anjo guarda nossos protetores eles não têm dó não esqueçam eles não vem com um muro de lamentação eles vão ver lamentando quando a lamentação onde tem chororô onde tem o sofrimento vem vem o obsessor vem a mesma energia vem a treva vai vir de encontro a ti agora os nossos protetores os nossos iluminados vão vir com a tua alegria com a tua fé com o teu acreditar com a tua força com o teu desejo verdadeiro nada de um meu deus você deve ali agora vela vela vem vem também vem lá o de baixo que precisa ser iluminado teu anjo guarda é santo antonio etc tal não precisam ser ser iluminados quem precisa e ser iluminados quem são justamente os que precisam de vela os que precisam de luz os que precisam de de eles querem alimentar a se alimentar da tua energia e aí a pessoa sem de vela começa chororô começa aquele desespero querendo vem atrai atrai o lixo atrai imundície atrai a treva porque eles não têm pena a gente o mundo espiritual a gente tem que entender quem for entendido na espiritualidade quem não for não vai entender nada que eu tô falando né aí é complicado negócio agora todos os seres iluminados eles não eles não ficam um peninha de ti ai coitadinho meu deus a filaninha ela tá chorando tanto vou ajudar porque tadinha meu deus se lamentando três anos sem namorado vão não porque que tá nessa condição porque alguma coisa uma aprovação tá passando o que que fez na outra vida tem tudo a ver é tudo uma engrenagem então por isso que o mundo espiritual não é de pena eles não sentem pena quem sente pena se despena gente a gente tem que falar com o nosso espiritual fortalecidos isso pra tudo pra namorado pra emprego pra pra qualquer condição que vocês quiserem na vida de vocês tem que ser firme e forte eu quero isto porque eu preciso disso meu deus guarda me ajuda nessa condição aqui eu quero um homem que me valorize homem romântico homem que me diga que me diga eu te amo todos os dias a barilha mas existe querida e queridos aí existe sim é só tu querer e se valorizar e não pegar qualquer traço bagaceiro vagabundo por aí como tem mulher honesta como tem mulher decente como tem mulher que vai caminhar junto com o marido né e usou e os maridos com a com as esposas também então tem muita gente boa agora tem que saber pedir não colocar o santo sacrificar o santo que não tem nada com a tortura aí nada com a tos encrenca aí quer dizer isso é ignorância uma vez lá não sei quanto tempo uma tia deve ter inventado isso aí e pegou né gente isso aí que são coisas é geração passar essas simpatias aí eram de épocas eram de épocas que as pessoas não tinham que fazer não tinham televisão não tinha nada e ficava inventando simpatia e a simpatia pega e leva e foi pra vida isto a simpatia do ovo como eu falei pra você a simpatia da vela da pingaceirinha de vela não brinca é o mundo espiritual da luz não é de brincadeira não vai brincar contigo te botando te desenhando a primeira inicial do teu marido linda do esposo então fiquem ligados nisso tá gente fiquem ligados daqui a pouco vou tá lá no meu canal do youtube já vou falar em quem tem sexo agora se liga nessa história que é muito importante sexo espiritualidade aqui esse assunto é pega para capar daqui a pouco no meu canal do youtube maria busato lá eu vou sair daqui do tiktok e vou para lá no meu canal responder tudo que vocês quiserem saber da vida de vocês pessoal particular quer saber do amor do sei lá do pendurico do do o que você tem saúde trabalho que vocês quiserem saber vou precisar data de nascimento de vocês dia mesiano e também uma cor e um número tem que ter aí quero saber do meu amor o meu amor é tal já tem a criatura lá né a criatura maravilhosa me dá o nome do maravilhoso primeiro nome só nem precisa o nome eu quero adaptar eu descasco a pessoa pela data de nascimento já digo se presta se não presta data de nascimento ali o número uma cor pensou no fulano mas tem que pensar né gente tem gente que vai na live lá e não pensa aí tá pensando na morte da bezerra e não dá certo tem que pegar o paulo pensa no paulinho pensa no paulo e me dá um número lá 18 verde pronto preciso de uma cor e um número até 22 tá bom então daqui a pouco lá no meu canal do youtube mas logo que eu vou primeiro tem muita coisa para falar para vocês aqui vamos lá então gente falar de sexo e espiritualidade